é uma carta da Peach aí aconteceu e como sempre né Davi nosso amigo Bowser aprontando aí com o Super Mario 3D Land aqui no Nintendo 3D Land eu tô aqui com meu filho, a gente vai trazer essa gameplay aqui pra vocês muito parecido esse jogo com Super Mario 3D World qual o botão que ataca? eu não entendi, eu andei pelas paredes ai né? eu andei pelas paredes ai nem o Homem-Aranha Davi tem um negócio aqui embaixo que eu vi, volta ai volta, desce, desce, ta ai uma moeda grande moeda gigante ali Davi cuidado com o Chip Chip é o peixinho lá é porque eu fui jogar, não sei se foi o Mario Padre 9 ah, o de chefão, não lembra? todos os chefões do Mario Padre 9 ah, não Davi, tu tem que vasculhar lá as coisas sobe na árvore pra ver se ele sobe ele vai subir ai igual o Mario, ele não consegue escalar a árvore não desce mais um pouquinho pra cá não beleza, não tem nada aí não demais ah sim, você só descobriu comigo que era Chip Chip e ai Davi, tu sabe o que é que faz né? ta vendo ali que tu tem uma folhazinha de reserva? se eu não me engano, acho que ele pode acumular é só clicar nela não, volta lá Davi, tem uma coisa pra clicar lá é só clicar nela que ela cai viu e pega e pega é só clicar nela é só clicar nela é só clicar em cima é igual a fases é um goxinho é só clicar nela é um goxinho ai é lembrando que a gente não sabe jogar a gente manja muito do Super Mario 3 World né? mas desse a gente não manja muito eu não sei se para passar as fases tem que ter as estrelinhas para liberar as fases as moedas lá tem mais uma, pega ali só pular quando chegar na corda tu pula de novo ai tu pula, quando cai na corda tu pula de novo pula, isso ai Rafael eu vou dar um jeito do Super Mario Bros 2 pegar deixa eu ver aqui o que é deixa eu clicar aqui nela ai não deu tempo gente Davi, faltou uma estrela mas eu acho que não é para liberar a fase não Davi eu acho que é para liberar a fase, vamos passando as fases a gente vai vendo né muito legal viu galera do jogo Super Mario 3D Land eu só vei um negócio aqui Davi ver se essa tela aqui aumenta e sai essas bordas entendeu entrando na próxima fase tem que apertar o Start é aqui ó, não não aqui ó é vai lá para outra fase deixa eu só ver um negócio é tem que ter 3 lixos deixa eu só ver um negócio aqui Davi ah essa tela aumenta vamos ver para que que será essa setinha ah aqui é para ver é bom Davi, se quiser fazer alguma coisa né aqui é para a gente mexer a tela vai para cá ó quiser ver alguma coisa mas ficou com a folha como reserva vai para quem assim mal jogou esse jogo acho que Davi está indo bem viu a gente Davi quando eu elogio assim hein é medo hein joga logo de certo não Davi não Davi cai Davi cai tem coisa lá embaixo tem coisa é pode cair aí vai logo lá ver é pode ver o que... não é plano secreto né esse plano aí ah tem que ser rápido vai acumulando um vídeo né se for pegando essas moedas ai Davi será que vai rolar uma sériezinha no canal hein E aí Davi, se a galera curtir a gente pode fazer uma série finalizando, sofrendo. Joga, joga, joga fogo, joga fogo. Davi, tu tá sabido, Davi. Davi, vai ali, você abaixa. Não, tu tem que subir ali Davi, vê se tem um com em cima dessas pedras, sobe. Não, não, em cima delas. Não, sobe em cima delas, Davi. Beleza, não tem, mas é bom a gente sempre verificar. Oha, gostou, né Davi? Nossa, que fonte, é bem-vindo, viu? Davi, não segue o óbvio, Davi. Não segue no caminho óbvio. Encosta em todos. Encosta. Pega, pega. Vai rápido. Tudo ganha uma vida, Davi. Encosta logo em todos. Vamos lá, velho, bem rápido. Ganha uma vida. Vai, vai. Todos que tudo encostar, continua. Tem que ganhar uma vida. Vixe, Davi. Acumula vida. Já está com nove vidas acumuladas. Calma, vai devagarzinho. Não, Davi. Um pouquinho de paciência. Peraí, eu acho que vai ter que pegar o teu... Peraí, pega a flor de fogo. Um pouquinho de paciência. Não vai cometer pra lá, senão. Encosta em todos. O mais rápido possível. Já tem... Não, não, não. 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 Davi ganha mais uma vida. A vida que tu perdeu, tu ganhou aí. Oi? Não, não tinha nem visto aquela moedinha ali. Nossa, era pra ter voado, ter encostado ali naquela planta. Ele ganha mais uma vida. Quando tu estava com a flor de fogo, entendeu? Pega lá o relógio. Entender, eu acho que isso aí cai, viu? Já tem que correr. Não, 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 não. Não, não, não. É só ir correndo e pular. Ah, agora a gente pegou. Não, 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 não. Vê o que é isso aí. Ah, olha pra mim. Não segue o óbvio, Davi. Tem que sempre... Pulsar alguma coisa. Ainda tinha um negócio lá em cima que eu achei que ia dar pra ter ido. Pegou, tá lá. Olha lá na foto. Ganhou a vida, Davi. Por isso que era melhor sabe o que eu achei em ir, né? Rapaz, chega aqui na hora de uma vida, viu? Tá bem, cuidado pra não escolher a mesma fase. Faz igual aquela hora, viu? Vai. Aqui no lado. Pois é, Davi. Eu tô curioso pra saber o que são essas... Eu acho chato, Davi. Esse negócio de ter que pegar... Moeda gigante pra liberar a fase. Dá uma tira no Gumba pra ver. Pega, 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 pega. Corre. Beleza, pelo menos pegou uma moeda grande. Moeda gigante. Vai se tornar o rei do mar, Davi. Será? É, no Roblox Davi descobre cada coisa. É isso aí, Davi. É pra ver a fase. Olha o Toad lá. Vai lá jogando... Não, não tem como não, Davi. É sorte, vai. Ah, é bom, rapaz. Ei, tu não quer... Vai com a flor de fogo, não? Vixe, Davi, esse negócio aí dessas notas musicais... Cuida pra não cair. Flor de fogo? Sim. Vai, a gente coloca essas... Mas não é isso aí, Davi. É joaninha, né? É. Não, Davi. Alguma coisa que tem que fazer. Pula aí. Não, não, não. Pula aí e dá um golpe. Davi. Não, não tem não. Vai simbora. Simbora. E a caixa surpresa. Aí deve ser estrela grande, Davi. Fase de bônus. Rápido, tem que ser rápido, Davi. Rápido, Davi. Rápido, rápido, rápido. Tá, tá. 2 segundos. Beleza, foi boa. Boa. Olha o tanto de joaninha que tem a vida. Davi, não, Davi. Eu acho que tu tinha que pegar o guaxinique, pular em cima dessa joaninha e ir lá pra cima daquela parte. Não, acho que dá pra ir normal. Não, tá normal. Não, tá normal. Não, não sai daí, Davi. Não vai passar problema, não. Eu sou na vida. E aí, tu sabe, né? Aí que é. Calma, para. Ixi. Galera, Davi tá se garantindo, viu? Davi, pega... Ó, Davi, tu tem que ir pisando nesse negócio, acontece alguma coisa. No outro lá, vai. Tá vendo? De novo. Aê, pega. Até o... Tá no outro lá. Não, não, Davi. Calma, calma, calma. Vamos pegar aquele negócio lá agora não. Desce aí nesse negócio de madeira, viu? O que é que tem? Até agora não pegou nem uma estrela gigante. Ali, ó. Não, tem um negócio ali brilhando, Davi. Tem um negócio ali brilhando. Não, agora não, agora não. Não vai agora, Davi. Vai perder o negócio ali brilhando ali. O negócio ali brilhando, Davi. O que será, hein? Eu acho que é curioso. Só pra voltar mais não. Bora, rapaz, hein? Depois a gente vai ser... Depois a gente vai ver pra que é que serve. Davi, faltou duas, hein? Faltaram duas. Pega a vida, pega a vida, Davi. Pega a vida, Davi. Peguei! 15 vidas. Davi, se for só um negócio de fase de bônus, pra mim não... Uhul! Cuidado pra não repetir a fase. Ah, Davi, eu entendi. É pra ficar abrindo essas caixas surpresas aí. Aí são três. Não é pra ficar abrindo fase não. Aí é uma fase aí, né? É pra abrir fase, né? É, é pra abrir fase, né? Resumindo, tem que pegar, né, Davi? Tudo que o pai fala acontece o contrário, né? É, de que eu vou ganhar, eu perco. É, eu sou bônus, daí eu... Roda, 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 roda. Eu já lembro de jogar essa fase um tempo desse aí. Não, não, já tem, já tem, já tem, Davi. Davi, não vai se arriscar, não. 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 É, Davi, se tu tiver só um 3DSzinho, hein, tu no instante zerava, não? Não, não, Davi, isso. Ah, treinando, não é, Davi? Tá bem crack. Davi não vai se arriscar, Davi. Não sei o que der. Davi não vai se arriscar em Águia. Não, 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 não. Peraí, peraí. Ah, perdeu. Vai, vai se embora daqui, vai se embora. Fica parado, fica parado. Fica parado. Fica parado. Tem que ser rápido, 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 rápido. Pega, pega, pega. Oba. Beleza. Vixe, Davi, 16 vidas já. 16? É. Não, não, não. Vai chegar. Calma, é agora. É aí, ó. Vai para trás. Não, Davi, para trás, para trás, para trás. Não, pega logo o relógio lá. É nesse aí que tem que subir, ó. Tem que subir para trás. Isso. Rapaz, esse menino está apropriado. Não, não, Davi, vai ir para frente. Roda, 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 roda. Não, vai até o final, Davi. Vai até o final que tem que pegar o relógio. Não, deixa, deixa. Perdeu, agora vai se embora. Tem que ter 200 e... 200 segundos ainda. Vai passar de fase já. Davi, vai ter que pular, viu, que não chega no final. Não, não, fica parado para ver. Só pula. Não, Davi. Não, morreu. Não, não, não. Tá passando. Não, 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 não. Ai, ainda perdeu as estrelas que pegou. Vão para trás, viu. Vão para trás, viu? Vai correndo e pula Aí tem Power Up né Acho que vou pegar mais uma vida Bom é isso né Davi que perde uma vida Tem que ser rápido 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 vai para ganhar mais uma vida Vou ganhar uma 79 Já já vou ganhar mais uma Faltando sabe o que? 21 moedas Roda Preparado Boa Pega o relógio e volta Senão tu cai Não Davi Fica parado Aquela taxa eu até falhei Acho que morreu por causa de mim Eu disse que tinha que pular Eu me precipitei Fica parado Deixa ele ir até onde der Pula para cair no cano Pulou para cair no cano Ah Davi Tu perdeu o cano Não perdeu não Vai entrar lá para ver Não tem não Não tem não Ah moedinha Ah Alguém é outra da vida Ela passou de fácil Ganhou uma vida Ganhou uma vida Paguei uma vida Não dá Eita Agora passou foi lá É isso aí galera Muito legal esse jogo Super Mario 3D Land Aqui no 3DS E assim a gente encerra o nosso vídeo por aqui Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês não gostaram Se inscreve no canal E dá aquele joinha Se vocês aí galera Tiverem curtindo esse jogo A gente vai trazer uma série completa aí até zerar Davi Só para salvar Laura Se a gente for trazer série A gente continua de onde nós paramos Valeu Obrigado É isso aí Fui Ó galera Pronto Tchau 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 Tchau